Vai, vai mais meu coração Vai fundo na emoção Vai correr perigo Sonhar, brincar e ser feliz Viver é estar por um frio Da felicidade Vai, vai mais sem medo Vai, satisfaz seus desejos Vai, não passa por pouco Vem, vem mais minha paixão Segura minha mão Chega de saudade Amar Ficar juntinho Fazer carinho Cheios de vontade Vem, vem maravilha Vem, faz meu amor brilhar Vem, vem e me deixa louco Vai, vai mais meu coração Vai fundo na emoção Vai correr perigo Correr perigo Vai, vai mais meu coração Vai fundo na emoção Vai correr perigo Vai, vai, vai mais meu coração Vai, vai, vai meu coração Vai fundo na emoção Vai correr perigo Vai, vai mais meu coração Obrigado.